Uma coisa que eu gostaria de entender de você é qual a importância que você vê, você falou lá no começo, a importância da universidade para a nossa área do audiovisual, para a TV, a faculdade fez uma grande diferença para você ou você acha que não? Olha, a faculdade fez diferença no currículo. Eu acho que no currículo faz diferença a faculdade, óbvio. E na época tinha pouquíssima faculdade de audiovisual, né? Não à toa, acho que nem existe faculdade de rádio e TV mais, né? Hoje eu acho que mudou o nome, tem gente que é rádio e TV e internet. Ela fez, rádio e TV e internet. É, mas mudou... Adicionaram a internet. É, mudou essa comunicação social rádio e TV. Então, fez diferença para isso, tá? Agora, em termos de experiência, é que eu não sei também, eu trabalhei em lugares tão legais assim, e que eu trabalhei muito, porque a real é essa, velho. Se você... Bicho, você é estagiário, vai sujar o calção, velho. Vai sujar o calção. Ah, não, mas isso aqui... Ah, eu não vou lá comprar... Meu, eu pegava o ônibus, ia para tal lugar, ligava... Eu preciso produzir isso, eu ia atrás de tudo, e assim, tinha orgulho disso. Você tem que sujar o calção, velho. Eu servi, comprava aguinha, ia comprar a roupa, não sei o quê, a toalhinha, não sei o quê, porque isso faz parte, entendeu? E a experiência que o estágio me deu, acaba... Me faz assim, ignorar completamente o que eu aprendi na faculdade. Sinceramente, no meu coração. Sim, os conceitos ali, né? Mas assim, realmente eu conheci muito contato na faculdade. Até hoje, o meu centro de direção fez faculdade comigo. Graças à faculdade eu conheci o Yuri, e graças ao Yuri eu entrei no CQC. Então assim, uma coisa leva à outra. Relacionamento é muito importante. E óbvio que tem assim, tem toda... A faculdade, acho que o mais legal, além do contato, é a segurança. Ela te dá a segurança de entrar no mercado de trabalho e falar, tá, eu saquei qual é que é. Sabe, eu sei como é que é. Sim. Eu entendo o que eu consigo... O primeiro que eu tenho que fazer com a câmera, eu tenho que bater o branco, eu tenho que ajeitar... O mínimo, né? O mínimo. Ela te dá o mínimo. Agora, isso eu estou falando e é muito... Não é legal eu ficar falando como se eu não faça faculdade. Eu estou falando da minha experiência. Sim. Eu não sei as outras faculdades, eu não sei como está a faculdade que eu fiz agora. Pode ter até mudado um pouco o planejamento, mas me deu segurança para entrar no mercado de trabalho. Acho que agora a experiência ficou pelo estágio. É o que eu falo normalmente para a galera. Cara, se você tem a possibilidade de fazer, que legal que você tem, vai lá e faça. Faça, cara. E tire o melhor. Só que se você não tiver, cara... Não desista. Não desista. Não desista. Foda-se. No final das contas, o que importa aqui para a gente é... Cara, deixa eu ver o que você já fez. É igual a gente está precisando de um novo editor. Cara... Eu vou te mandar o Beto. Pô, legal. Beto Schilk. Pô, eu vou falar assim... São Paulino doente. Mandar um currículo e mandar um vídeo, o que você já editou e tal. Pô, eu quero ver o que você já fez, o que você sabe fazer. É isso aí, cara. É portfólio, cara. Portfólio. E hoje em dia, o mercado aqui, a gente estava até falando de se gravar. Está tão quente e hoje está tão... Faça você mesmo o seu vídeo, né? Mudou muito, cara. Hoje isso é uma equipe... Isso o CQC tinha de moderno na época. Na época, sabe? Hoje você saía para gravar, a gente gravava muito em pauta junto com o Pânico. Você viu o Pânico, velho, com 10 pessoas, 15, a gente estava lá em 3. Então, essa coisa mais moderna, você não precisa, velho. O câmera, você ficava com o fonezinho, escutando o mic duro ali de mão do repórter, gravava, batia o sangue... Quando a gente fazia pauta em São Paulo, ainda vinha um assistente de câmera. Mas quando era viagem, era só mais três, cara. E isso, de certa forma, assim... Você entende que hoje, tecnicamente, não é a coisa mais visualmente bonita de se ver, né? Sim. Pô, você vê o Whindersson, o que virou o Whindersson, ele filmava sem camisa, com armário no fundo. Isso, hoje no mundo, virou tendência, entendeu? Então, assim, o mais importante é que está saindo da sua boca. Exato. Saca? O podcast, um de vocês hoje, assim... Pô, é muito legal o que vocês fazem aqui visualmente. É um programa incrível, entendeu? Obrigado. É uma qualidade, é um carinho que tem que ter. É muito gostoso. E, necessariamente, as pessoas não procuram isso. Então, essa é a segunda parte. Primeiro, elas procuram o conteúdo e depois o diferencial. Exato. Então, assim, o diferencial estético, vamos dizer assim. E aí 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 E aí